Um incêndio que destruiu três casas na Zona Sul, aqui em Joinville. Uma verdadeira tragédia. Essas famílias perderam tudo, estão precisando de força para se recuperar, ajuda para reconstruir as suas casas. Perderam tudo que tinham. Documentos, roupas, móveis. Você está vendo aí os bombeiros trabalhando difícil. Missão dos bombeiros. Depois, no dia seguinte, o rescaldo do que sobrou do incêndio. Olha, foi devastador. A nossa equipe acompanhou tudo de perto e você vai ver agora na reportagem. Chamas e correria para conter o fogo. Doze agentes do Corpo de Bombeiros Voluntários acionados. Três casas atingidas e muita fumaça. O urso de pelúcia da Stephanie, de apenas dez anos, foi o que sobrou em meio a um mar de cinzas. A dor é de um pai de família. Um trabalhador que, em poucos segundos, viu o lar dele desabar. Eu pensei só em tirar meus unhos. Minha esposa, tudo. O resto, foi tudo. Meu, foi horrível. Foi horrível. Foi tão rápido pegar o fogo assim que não deu nem tempo de apagar, não deu tempo de nada. Só deu tempo de tirar as crianças, esposa, tudo e deu tempo de mais nada. Um cenário assustador e de destruição causado por um incêndio, por causa de um curto circuito bem aqui onde eu estou, onde era a sala de uma família. Família esta que tem quatro crianças e a mulher, uma delas, o pequeno Rafael, de quatro anos, dormia bem aqui, quando então percebeu as chamas se alastrarem. Ele avisou toda a família que saiu correndo aqui do local. Este local que, por sinal, moram três famílias nesse espaço. A gente consegue ver o cenário de destruição, o ventilador aqui encostado, micro-ondas praticamente destruído e entulhos para toda a parte. O telhado da casa aqui cedeu completamente. A gente consegue perceber mais na frente também o fogão da família, fogão que era novo, que agora está completamente destruído, derretido. Lá na frente, a panela que estava cheia de arroz, a janta da família, que agora está aqui no chão. A geladeira também não sobrou nada dela. As roupas seguem espalhadas por todo o local. E aqui foi o que restou da casa da família, o banheiro ou parte dele. Família esta que agora pede por ajuda e que recebe todo o suporte também dos vizinhos, que ajudaram bastante após o início desse incêndio. O Bernardo, a Stephanie, o João e o Rafael recebem o carinho, enquanto ainda tentam entender tudo o que aconteceu. Lá dentro, o Edesir, pai de duas crianças, busca recuperar o que não foi comprometido pelo fogo. Quando você chegou, qual foi a situação que você encontrou aqui? Peguei, já estavam os bombeiros aqui e a casa em chamas. A casa em chamas? Quase tudo destruído já. Pode mostrar pra gente, o Cadesir. Aqui era o quarto. Aqui? O quarto, que era uma cozinha. E sala ali do lado. Aqui tinha os fornos, ficavam dois fornos. Geladeira. E um pouco dos móveis, aqueles que eu joguei aqui do lado do vizinho, que vão vir a caçamba aí pegando. Para as famílias aqui do Paranaguamirim, bairro da Zona Sul de Joinville, há esperança na solidariedade para se reerguerem e retomarem a vida. A gente está mobilizando as pessoas para ajudarem com alimentos, com roupa, com material de construção. Quando a gente conseguir o pique das pessoas, a gente vai pedir, talvez, ajuda até por dinheiro. E eu queria pedir a ajuda de todos vocês, porque são três famílias humildes. E com certeza eles vão precisar muito da nossa ajuda. A gente fica triste, porque não é fácil, né? A pessoa levanta cedo, batalhar, e ela também tem problema de saúde, tem que fazer cirurgia, tudo, né? Fé em Deus, que a gente já passou tanta coisa na vida que deu a volta por cima e o nome de Jesus eu vou vencer e eles vão vencer também. Olha, é triste o que a gente acabou de ver. Há imagens de um incêndio devastador que destruiu tudo o que essas três famílias construíram no decorrer de suas vidas. Fogão, geladeira, acabou com tudo. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, documentos. Não sobrou nada. Você está revendo agora imagens feitas pelas pessoas que estavam lá vendo a ação dos bombeiros, gravaram com o celular. Isso foi o que a gente conseguiu registrar de imediato durante o fogo. E depois a nossa equipe chegou, já com os bombeiros combatendo as chamas. Uma situação triste. Olha, essa imagem é muito forte. Ursinho da criança no meio do incêndio. Para você ajudar a família do Leandro, tem um e-mail que é o Pix. Vai estar lá no nosso portal também. O endereço está aí na sua tela. É wt.emily.mahara.gmail.com. Está aí na sua tela. Se você quiser tirar uma foto com o seu celular, compartilhar nas redes sociais. Depois você pode acessar o portal ND+, também. Lá no portal, esse endereço de e-mail vai permanecer para você poder selecionar, copiar com mais tempo. É um e-mail longo. Mas é importante, se você puder ajudar, o que você puder. Transação em dinheiro, roupas. De repente tem na sua casa algum material que você não usa mais. Um liquidificador, um micro-ondas, um televisor, uma cama, um colchão, roupa. Principalmente roupa para as crianças. Os adultos também estão precisando. Então separa lá o que você puder fazer para poder ajudar essa família. Se quiser também, entre em contato com a nossa produção aqui. A gente passa o telefone do Leandro para vocês.